Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aka Mais, pra ter vocês comigo Vamos continuar nossa campanha, terceiro episódio, no último episódio vocês já sentiram qual é a estratégia né Dessa vez a gente vai repetir e eu acho que a gente vai bater o valor de um bilhão de mercado Vamos ver se a gente consegue fazer isso tá, se conseguir tá maravilhoso Antes de mais nada eu vou pedir já pra você descer, deixar aquele like se você tá curtindo essa série aqui Se você tiver algum comentário, quiser deixar alguma sugestão, deixa aqui também que vai ser bacana te ler E eu quero fazer uma aposta com você, diz aqui no comentário, não passa pra frente o vídeo hein Diz aqui no comentário se você acha que a gente vai bater um bilhão nesse episódio ou não Deixa aqui no comentário tá bom, vamos lá, deixa eu trazer vocês pra jogatina Sempre lembrando galera, se você quer comprar Capital Slab, você pode comprar lá na minha loja virtual O link tá aqui na descrição, tá, é o único lugar que você consegue comprar por meios nacionais Graças a uma parceria que eu tenho aqui no desenvolvedor, tá bom, o link tá aqui na descrição, isso ainda me ajuda bastante Bom, vamos lá, vamos repassar aqui, o que acontece, a gente tá em recessão, tá, aqui em Jaralis A gente tá jogando só em três cidades, né, relembrando Em depressão aqui em Mechanimal, em Hyena a gente tá em recessão também E mesmo assim a gente tá com um lucro de 400 milhões, tá Então imagino eu que o nosso valor de mercado vai subir Mas pelo fato de a gente tá em recessão e tudo mais, a gente sabe como é que banco funciona Quando a gente tá assim, o que que eu vou fazer galera? Eu vou parar, eu não vou parar a captação não, cara, nossa saúde financeira tá muito boa Muito boa, tudo bem que isso aqui vai subir bastante, isso aqui vai subir bastante e tal Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui, a gente tem 200 milhões em caixa, quer saber? Não Deixa aí, não vou diminuir a captação não Capta mais que tá pouco, tá, capta mais que tá pouco O que aconteceu? Ah, eu fiquei sem dinheiro Dá 5 milhões aqui, obrigado Deixa 5 milhões aqui no meu bolso e tal Provavelmente nosso valor de mercado ele vai dar uma caída Cara, também não vai Enfim, tá em recessão, nosso valor de mercado tá subindo e é isso Tá bom, deixei O que que eu vou fazer galera? Eu acho que eu vou esperar passar o período de recessão Pra gente subir o valor de mercado da nossa empresa Porque ele vai subir de forma mais explosiva, tá Eu tô gastando uma grana aqui com o RI ainda Pra mim, por enquanto, tá tranquilo Essa empresa aqui, ela tá virando pra lucro agora, tá vendo? Essa empresa aqui é o Starwark, é tipo o Netflix, né? Tipo, empresas desse tipo, é um de video on demand E essa nossa empresa aqui é a empresa de marketing, né? Ela já tá num lucro pesado ali de 3.7 milhões, né? Vou pegar mais uma grana aqui, tá ótimo Você tem muito caixa aqui também, né? Meu Deus Aí tá muito bem Não tem como mais isso aqui dar errado Sinceramente falando Realmente não tem como mais dar errado E fora que o nosso valor de mercado tá subindo mesmo Sem a gente fazer a zoeira, né? Tá, eu deveria tá fazendo a zoeira, eu acho Vamos gastar uma grana aqui então Eu vou ir emitindo agora de pouquinho em pouquinho de novo, galera Vamos emitir novas ações aqui Sem desconto, tá? Vamos diluir aqui 1.33%? Pode ser Diluir um pouquinho A gente vai lá no valor de mercado Como é que tá? Vamos pausar um pouquinho Não subiu muito, né? Não deu Foi muito pouquinho que a gente emitiu Emiti um pouquinho mais Vamos emitir aqui 2.7% Vai Emite aí Perfeito Eu dei um desconto ali sem querer, mas tudo bem A galera tá brigando por causa das minhas ações E de novo, né? A gente tá em recessão 2.37 milhões Esperou um pouquinho 2.59 É, não vai segurar não A gente vai ter que segurar na emissão mesmo Tá, eu vou esperar a recessão, galera Eu acho que vale a pena esperar a recessão Vamos esperar a recessão e a gente continuar emitindo aqui Ok, galera A gente acabou de reverter nosso prejuízo, tá? O que significa agora que a gente pode começar a investir no departamento de relações com os investidores aqui E deixar subir de novo Nós chegamos aqui a valer 180 milhões, tá vendo? Já estão em 200 e tal Então vamos reverter no prejuízo aí A gente ainda tá em depressão Só que na depressão As nossas finanças com os bancos Com o banco, eu acho que já ficou um pouquinho mais tranquila, certo? Certo? Ou não? Não, a saúde financeira dele tem caído um pouquinho ali ainda Deixa eu ver uma coisa aqui Como é que tá a nossa taxa de calote? 3.51% Tá bom, então a gente ainda tá tomando muito prejuízo no banco Mas no geral a gente tá fazendo muito dinheiro ainda E querendo ou não, o caixa Da nossa seguradora é muito robusto, tá vendo, galera? É insanamente robusto Então a gente tá bem Asegurado com a seguradora aqui Inclusive Eu deveria começar a comprar Tracerys com ela aqui Vamos fazer isso Talvez outra empresa Talvez a minha seguradora Devesse comprar a outra seguradora Ah, é uma ideia Não quer vender? Não venderia? Não Você venderia? Você é 18 por ação? Dá vontade na real Mas... É, não, whatever Não vou comprar a outra seguradora não Deixa ela aí O que eu vou fazer É comprar títulos soberanos aqui O cara que estiver pagando melhor Nesse caso é esse 1,90 aqui Deixa eu comprar aqui Trezentos e... E cinquenta, talvez Oh, crap Vamos lá Não consigo fazer isso Vou comprar aqui Trezentos e oitenta bilhões Desse título aqui, tá? Beleza Deixa aí Tá bom Então eu vou aumentar ainda mais A rentabilidade da seguradora Nosso banco daqui a pouco passa Nosso valor de mercado Já tá em duzentos e noventa milhões Deixa eu subir aqui um pouquinho Ainda quero sair da depressão Antes de começar a emitir ações Galera, eu nem comecei a emitir nada Nosso valor de mercado Já tá em setecentos e cinquenta milhões Aqui, tá? Eu vou começar a emitir, então Peraí, deixa eu diminuir aqui Bem devagarzinho Vamos... 22% pode ser Vamos assistir aqui A bolsa fazer a parte dela, né? Ok Já subiu aqui Nossas ações públicas Já sumiu Ok Eu posso emitir mais um pouco Sem desconto Mais dois por cento Emite aí Pronto Vamos assistir a bolsa De valores Fazer a parte dela 874 Tem ações públicas, não? Ok Vamos de novo Vamos emitir aqui Mais dois por cento Perfeito Vamos assistir a bolsa Fazer a parte dela Tem ações públicas? Ainda tem Deixa a galera comprando aí Subindo o preço Adoro 923 agora Ok, ok, ok Emite mais um pouquinho aqui Ok Vamos ver quanto que a gente Já tá valendo 939 1 bilhão Nem suei, galera E a gente já vale 1 bilhão Nem suei E a gente já vale 1 bilhão, tá? Esse cara vale 1 bilhão e meio Tá bom A gente tem que valer mais Que aquele cara, né? Tem que valer mais Que aquele cara Senão não vale Vamos colocar aqui Sem desconto Emite mais dois por cento aí Emitido E agora? 1 bilhão e meio Não, 1 bilhão e 57, ok? Vou colocar essa grana aqui no banco Banco, toma isso aí Faz dinheiro aí Seguradora, ela tem 100 milhões em caixa? Deixa ela com a caixa aí, vai 1 bilhão e 100, ok? Tem ações ali? Não Ah, vamos emitir mais um pouquinho Perfeito, emitido Bolsa, faça a sua parte A gente ainda tem ações ali livres Tô com 66 por cento ainda De participação 1 milhão e 200 Quanto que o meu concorrente vale? 1 e meio Perfeito Ainda tem ações minhas livres ali A galera não quer comprar mais não Bom, deixa aí 1 milhão e 400 Legal Meti um pouquinho mais Mais 2 por cento, velho Metido com sucesso E aí 2.32 por cento aqui ainda Livre, né? Pra galera comprar Ainda comprou Pronto Vamos valendo mais Vamos valendo mais Beleza Será que a gente bate dois? Será, galera? Será que vale a pena bater dois? Meti um pouquinho mais de ações aqui Mais 2 por cento Perfeito Negócio é não emitir tudo uma vez, galera Se emitir tudo uma vez Tipo, dá muito ruim A gente perde muito dinheiro Pronto Batemos 2 bilhões Ainda tem 2 por cento de ações ali Vou botar mais uma grana no banco aqui Toma mais 100 milhões aí Toma É seu Vamos de novo, galera Ó Meti mais um pouquinho aqui Perfeito Com sucesso Mais 2 por cento Lembrando que a gente continua Controlando aqui Quanto Da nossa empresa Importante olhar isso Nesse pequeno detalhe 61 por cento da empresa, né? A empresa já tá valendo ali Dois Dois bilhões Dois bilhões e seiscentos Um pouquinho de ação livre ali Vamos ver o que os caras vão fazer É, aparentemente eles não querem fazer Valer três bilhões, não As ações estão livres ali Os caras não querem comprar Ok Vou uma segurada Mais sessenta milhões aqui na mão Vou botar no banco Como é que tá a minha Océ Esse cara eu posso continuar comprando o título com ele Um título aqui que vale bastante Você vale dois por cento Vou comprar aqui 200 milhões nesse título aqui E deixa ele fazendo dinheiro Um caixa decente aqui Trinta por cento de De índice de basileia A gente tá valendo dois e cem, né? É A galera realmente não Não quis me dar muito mais Do que aquilo ali, não Dois quatrocentos Aparentemente isso aqui é mais ou menos o topo, né? Não vale muito mais do que isso, não Ainda não vamos conseguir bater três, galera Que pena A gente entrou em depressão de novo Então o que eu fiz? Diminui aqui, né? O valor aqui de novo, tá? Gastos com os investidores Deixa o valor da empresa despencar de novo Que é outra oportunidade, né? Outra oportunidade, velho Let's go Poderia abrir Vamos abrir mais umas Mais uns agências Não vamos fazer nada, né? Deixa eu abrir umas agências aqui enquanto isso Galera, eu vou fazer uma movimentação aqui Eu desativei os depósitos do banco, ok? E eu tirei grande parte da grana que ele fez aqui, tá bom? Além disso Eu vou fazer a mesma coisa com a seguradora A seguradora poderia fazer diferente Eu vou emitir aqui com a seguradora Vou emitir com a minha empresa na real Tá? Vou emitir aqui Eu vou emitir 240 milhões em títulos Pode ser A movimentação é um pouco mais arriscada aqui, mas tudo bem Vou no mercado de títulos aqui Títulos corporativos Comprar tudo com a minha seguradora Pra variar Perfeito, ok? A gente tem 690 bilhões Eu tava dando uma olhada aqui Tem uma empresa Deixa eu achar ela Essa aqui, West End Ela é focada em internet E ela tem um lucro de 30 milhões anuais, tá vendo? Tá meu cara Não tá tão barata assim não Geralmente é bom você comprar empresas na recessão, depressão e tudo mais Mas só pra mostrar aqui pra vocês como que funcionaria Deixa eu ver o que que exatamente ela tá trabalhando Ela tem algumas empresas de internet aqui Site, compartilhamento de vídeo Ah, ela é minha... Ela é minha concorrente Legal Ela tem rede social E ela tem... Isso aqui de aluguel de carros Tá bom, ok Ela realmente é focada em tudo de internet ali, né? Legal Beleza O que que eu vou fazer, galera? Eu vou realmente comprar essa empresa De internet Vou comprar ela aqui Corações Cadê? Meu Deus, não consigo clicar mais Pronto, visão, ok Vou adquirir essa empresa 676 milhões A gente tem isso, né? Vamos adquirir ela E ela vai virar uma das minhas subsidiárias aí, certo? Minha subsidiária Deixa ela rodando lá O cara faz o que ele tem que pensar Mas empresa adquirida aí com sucesso, né? Graças à nossa movimentação bancária aqui É isso Bom, galera Olha só o que aconteceu Eu tenho um concorrente Que inclusive abriu a sede do meu lado Tá? Ele tá investindo bastante na qualidade de serviço Infelizmente ele só tem uma filial Eu comecei a investir um pouquinho mais no meu marketing aqui A gente ainda tá perdendo o market share O que significa que provavelmente Eu teria que linkar mais um marketzinho aqui Pode ser você Você é Jalis O que aconteceu? Eu fiquei sentindo Sério? Que jeito, velho? Espera aí A gente já faz isso Vamos linkar esse cara aqui Vou botar aqui uns 80 mil Perfeito Esse cara aqui A gente vai fazer a mesma coisa Mesma coisa Bota aí um pouco O cara que a gente vai fazer Com esse cara aqui Bota uma grana aí Mais um aqui A gente também vai linkar com alguém Pode ser você Bota uma grana aí Vamos linkar mais uma mídia aqui Pode ser 65 Maravilhoso Bota uma grana aí Então vamos investir mais pesado aqui um pouco no marketing Pra gente não perder tanto market share Agora o market share do banco importa Ok Pronto Ok Perfeito Perfeito Ok Vamos lá no banco O banco me dá uma grana aí Vai Thank you Pode continuar emprestando aí Nossa seguradora vai muito bem Obrigado Ela tem 200 milhões ali em caixa Fazendo caixa muito rápido Galera Muito, muito, muito rápido Comprando bounds agora do governo Nem estou atrelando mais aos meus títulos corporativos Nesse momento Se a gente for olhar aqui Eu tenho 610 milhões de títulos emitidos Só que só em caixa aqui Por exemplo eu tenho 378 no banco E mais 25 aqui Na seguradora Só que galera Se a gente vier no mercado de títulos Eu tenho 289 milhões aqui Mais 754 milhões aqui De títulos Mais 384 milhões aqui Ou seja A gente tem mais de bilhão Da seguradora Naqueles títulos lá Ou seja Nós temos muito mais dinheiro Do que realmente precisamos Pra pagar toda a nossa dívida E fazer tudo O que a gente deveria fazer Além do mais A gente ainda pode fazer Aquela brincadeira aqui Com as ações Por exemplo Agora o mercado está crescendo As ações vêm crescendo Aqui Sozinhas Eu nem estou investindo em RH Em nada A gente poderia investir em RH Fazer elas subirem Começar a emitir um pouquinho De novo De novo E daí quando cair A gente compra de novo A estratégia mais ou menos É essa Que eu mostrei Para vocês É muito importante Você ter a seguradora Porque a seguradora Ela consegue captar dinheiro Do mercado Consegue captar dinheiro Dos clientes E pegar esse dinheiro E investir em bonds Porque quando você precisar De dinheiro E emitir as suas bonds Você compra as suas bonds Com a sua seguradora E isso vira Uma bola de neve Um efeito bola de neve Que é muito pesado Nós chegamos a valer 2 bilhões e meio Aqui Eu poderia ter continuado Naquela brincadeira Mas acabei parando aqui E a estratégia é essa Obviamente você pode Fazer um mix de estratégias Você pode fazer isso E na primeira As grandes emissões Você diversifica Cria subsidiários Faz outras coisas Mas aqui nós compramos empresa Nós fizemos um monte de coisa Aqui só para detalhar Aqui só para mostrar Para vocês Como que funciona Nossa empresa Aqui ela já está Com o valor líquido 208 Ela está lucrando aqui Quanto? 32 milhões no ano? 33 milhões? É, mais ou menos Isso aqui é o lucro dela Compramos 33 milhões De lucro por ano Mais ou menos Isso está ótimo Deixa eles fazendo O que tem que fazer Isso bem que aqui Ele está falando Que está fechando Ah não Isso aqui é o Scalade Nós compramos a West Scalade é o cara Que está competindo comigo No que? Ele ficou sem dinheiro? O portal da minha companhia De seguros É negativo Que jeito Não faz nem sentido Não faz nem sentido Enfim Whatever Eu não quero cuidar disso aqui não O que eu vou fazer galera? Eu vou encerrar Essa série aqui Tá? A jogatina foi só 3 episódios Para vocês Mas aqui no Twitch Foi uma jogatina Aqui de quase 4 horas Tá bom? Vou encerrar Muito obrigado Para quem acompanha a série Até agora Se você quiser ver Alguma outra estratégia Pode deixar aqui nos comentários Que vai ser um prazer Trazer mais alguma coisa Para vocês Tá bom? Abraço no Aka E até mais Tchau 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 Tchau